Olá, este é o Boletim Águia Evolution, seu conteúdo semanal sobre inovação no agro aqui no Canal Rural. A proteína animal mais consumida do mundo e para muitos também a mais gostosa é a suína. Sim, muita gente nem imagina isso. E se o Brasil já faz bonito no setor como o quarto maior produtor e também o quarto maior exportador mundial, a tendência é ir além. São vários motivos. Nosso clima, oferta de grãos, competência dos produtores e agora também a inovação digital nas granjas. Saiba mais sobre o suíno eletrônico. Ag Evolution, o novo agro conversa com você. Talvez você não saiba, mas para quem quer saúde, a carne suína também é uma das mais saudáveis e alguns de seus cortes chegam a ter menos gordura que o frango. Agora, se o assunto é sabor, quem pode competir com o bacon ou a costelinha, hein? Por estas e outras, o consumo de carne suína deve aumentar no Brasil e no exterior. E por isso, os suinocultores devem estar preparados. Inclusive, os melhores já estão recorrendo cada vez mais às novas soluções. É o caso dos softwares de gestão zootécnica. O Everton Gubert explica como funciona a solução da Agrines. Como que o mundo do software está presente na suinocultura? Desde 2001, quando a gente entrou nesse mercado, a Agrines entrou nesse mercado, na época os produtores gerenciavam toda a produção deles por caderninho. Então, em 2001, a gente chegou para revolucionar, fazer uma transformação digital e a gente criou um software, uma ferramenta digital para facilitar todos os processos de gestão, porque começava a ficar inviável fazer uma gestão de tamanho e escala através do uso do caderninho, das anotações em caderno. Como isso permite que o produtor aprimore a produção dele? Existem indicadores chaves que são extremamente importantes de você gerir para você medir a sua performance, medir a sua produtividade. Então, na suinocultura existem centenas de variáveis, tipo parte femeana, desmamado femeano, conversão alimentar, ganho de peso, enfim. Quando você mede esses indicadores, eles te mostram qualquer anomalia no processo produtivo. Ele deixa claro onde o produtor tem que atuar para fazer uma melhoria de produtividade. Agora imagine se estes ganhos forem potencializados com automação, sensores em tempo real e até mesmo controle remoto de diferentes funções da granja. Parece exagero? Não é. A qualidade da água e do ar, a luminosidade, a quantidade exata de ração. Tudo isso pode levar o plantel para perto da perfeição. Cleber, você explica para a gente quais tipos de equipamento a Inobran tem para automação de granjas? Hoje nós temos equipamentos para todo o nível de automação. Então, dentro do conceito de granja 4.0, nós temos todo o sensoreamento, que são sensores de medição de clima, temperatura, umidade, níveis de CO2, de oxigênio. E esses dados são todos integrados como plataformas de análise, como o Agnes. Nós temos hoje equipamentos que fazem todo o controle do clima da granja, como abertura e fechamento de cortinas automáticas, dependendo do clima que está fora da granja. Hoje nós podemos fazer todo o controle da água, desde a qualidade da água que o animal bebe até a quantidade. E da ração, a mesma coisa. Se você tiver uma granja conectada, lá dá, no conforto da casa dele, consegue ver como foi o dia de ontem, ou como está sendo a granja dele hoje. Ajustar alguns parâmetros e configurar equipamentos à distância. Ali, via aplicativo, ele olhar indicadores e informações necessárias para o controle do dia a dia. E, nítido, quando se implanta um conceito desse, de granja 4.0, consegue-se ver desperdícios enormes de água que se tinha, desperdícios de ração que se tinha, que não se dava conta. E hoje nós estamos chegando ao ponto de sensores de entender que, pelo barulho do suíno, pelo rosnado dele diferente, não pode estar com uma doença. Tudo isso já existe na rotina de suinocultores e quem experimenta não volta atrás. Um exemplo disso vem da Copérdia, que tem unidades nos três estados do sul. São centenas de cooperados que passaram pela transformação do agro 4.0 e buscam avançar para fazer frente a um mercado cada vez mais competitivo. Como é que está sendo isso na Copérdia, Arlan? Os produtores possuem o software instalado e, de 2014 para cá, o que a gente trabalhou bastante foi o uso dos números que a granja nos dá. E, principalmente, a segurança que esses números estejam sendo coletados de maneira correta. As oportunidades, aqueles índices técnicos que ficam nas entrelinhas, que são esquecidos e que representam, às vezes, muito mais perda ou ganho do que, propriamente, o preço base do quilo do produto que o produtor vende. Nós saímos de uma realidade, Daniel, de 23 leitões desmamado fêmea ano em 2014, que foi esses dias, e fechamos 2019 com 31,3 leitões desmamado fêmea ano, graças às melhorias de manejo do produtor, as parcerias com genética, tudo isso contribui, é um pacote, mas também a forma profissional dele gerir a atividade, trabalhando fortemente nos índices que trazem benefício, ganho na sua propriedade. A próxima pegada tecnológica que a gente está trabalhando agora, junto com os produtores, é levar a copérdia para a suinocultura 4.0. Nós queremos que o produtor e o nosso assistente técnico tenham a informação em tempo real, que é o nome do nosso programa. Então, está sendo trabalhada a parte de censureamento, de granjas, em todas as fases. Nós precisamos tomar as decisões durante o problema ou antecipar seus problemas e não posterior aos problemas. Pois é justamente isso que todo produtor busca. As tecnologias inovadoras são apenas grandes aliadas, seja nas granjas de suínos e aves, nas fazendas de gado de corte ou leite, mas também na agricultura. Confere agora o nosso quadro Minuto Inovação, para ver ainda mais soluções que fazem a diferença. Bem-vindo ao Minuto Inovação. Vamos explorar mais a ferramenta Plantap? Agricultor, ao cadastrar seus dados no Plantap, você tem acesso a muitas informações para melhorar sua tomada de decisão. Hoje vamos explorar o ambiente de benchmark, onde você compara sua performance com a região, para saber como estão seus resultados. Temos como exemplo a região de Jataí, Safra 18-19, que apresenta mais de 240 mil hectares para análise. Esse primeiro gráfico mostra o ranking de produtividade na região. É tudo anônimo, então a privacidade de todos é mantida. Rolando para baixo, vemos que esse agricultor está na posição 85 no ranking, com uma produtividade média de 64,53 por hectare. Vejam que mesmo produzindo bem, existem oportunidades para produzir ainda melhor, avaliando o que outros estão fazendo. Também é possível comparar sua evolução, safra a safra, e avaliar se suas decisões estão te levando a ser mais competitivo, comparando com a média da região. Quer saber como está sua performance? Cadastre-se agora no Plantap e veja sua lavoura por outra perspectiva. Quer saber mais sobre o Agro 4.0? É só nos seguir por aqui, site ou nas nossas redes sociais. Ag Evolution, o novo Agro, conversa com você. Até semana que vem! E para você continuar por dentro de tudo o que acontece no Agro 4.0, acessa o nosso site e me siga nas redes também. Instagram, Facebook, LinkedIn, tem conteúdos exclusivos por lá. E se você gostou desse vídeo, dá um like, comenta e compartilha. Até o próximo! Ag Evolution. Apoio Bayer. Ciência para uma vida melhor.